Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeozão top aqui no canal Rapaziada, que Deus abençoe, cara, a vida de cada um de vocês aí Que tá assistindo esse vídeo, cara E no vídeo de hoje é o seguinte, mano A gente vai lá na oficina, cara Vê o GTR do Renato Garcia Como ficou, né? Depois que pegou fogo, né, rapaziada? Vamos ver lá o GTRzão como ficou, beleza? Quem não sabe aí, mano, infelizmente O GTR do Renato Garcia pegou fogo aí, né, cara? Pegou fogo aí Não pegou muito, não Foi só na parte de dentro mesmo aí, tá ligado? Quem assistiu o vídeo do Renato Garcia aí, tá ligado? Né, véi? E aí hoje a gente vai lá dar uma olhada aqui no Rabaixamento Brasil, certo? Ah, gente, eu sou uma GTR não tendo jogo, cara Como é que você vai fazer isso? Vou fazer uma montagenzinha pra gente ir lá ver, beleza? Com essa S10 aqui, ó Fazendo aquele teste de brutalidade aqui Pra ver se ela é bruta mesmo Aparentemente, ó Tá meio ruim, viu? Tá meio fuleira, bora, filhona Bora, minha filha É, rapaziada Essa aqui tá meia Tá meia chatinha Bora Anda Tá enganchando aí, filhos? É doido aí, ó Fui, rapaziada Mano, eu tenho que fazer umas coisas Eu tenho que ir lá na favela, cara Ver o cavalo do Renato Garcia Que eu mais nunca fui olhar aquele cavalo, velho Mais nunca Fui olhar aquele cavalo Certo, velho É... Ver se ele tá com comida, cara Quem tava indo olhar lá era o pai do Renato Garcia, tá ligado? E mais nunca eu fui lá olhar Ver se ele tá com comida ou não tá, né? Então, bora meter marcha lá pra favela, velho Deixa eu manobrar o carro aqui, ó Manobrar o carro aqui E vamos meter marcha lá pra favela Pra gente ver aí Se o cavalo tá com comida, né? Tá com... Com comida lá Com capinho Um capinho Tá com água, né? Bora ver, né? Bora ver Né? Porque aquele cavalo fica mudando de lugar direto, velho Direto ele fica mudando de lugar Certo? E aí acaba que eu esqueço, cara Acabo esquecendo aí Desse cavalo, né? Mas bora fazer uma análise Dá uma olhadinha ali, né? Pra ver se a gente encontra ele Né, rapaziadinha? Vamos ver aqui, ó Vamos deixar aqui De buenas Né? Deixa eu descer aqui, velho Bora descer aqui E bora lá olhar, né? Bora engomadinho Bora engomadinho Aí, rapaziada Dá uma atenção aí, mano O cavalo aí, ó O bichinho tá gordo, velho, velho É sinal que tem... Olha eu, 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 eu Gaguejando, velho É sinal que tem muita comida pra ele aí, velho Tem muita comida Ele tá bem alimentado, né? Então tá de boa, velho Vamos sair Vamos voltar o cavalão aí, ó Depois eu vou pegar ele pra gravar um videozão Mas não vou gravar um videozão com ele, né, rapaziada? E é isso aí, velho Só marcha Bora engomadinho Bora engomadinho Pegar o carro de volta Né, não? Pegar o carro de volta aqui Engomadinho, velho Já era, mano Vamos agora Passar na loja de roupa ali, cara Trocar essa roupa desse engomadinho Que eu já tô enjoado da roupa desse cara, velho Tô enjoado da roupa desse engomadinho, velho Na moral, velho Vou passar ali no seu zé também Pra tomar um Guaraní Né, velho Tô numa sede aqui, velho Uma sede que vocês não tá ligado, velho Tô numa sede aqui que vocês não tá ligado, meus patrões Vamos ver aqui, pegar uma roupa Ah, mano, eu esqueci Ah, não, eu acho que não esqueci, não Ah, cara, pera aí, pera aí, pera aí Não, eu tinha liberado, cara Eu tinha liberado essas roupas, mano Eu lembro, cara Eu tinha liberado, velho Não, não, mano Isso aqui tá bugado, velho Eu liberei isso aqui, cara Putz, mano Que bug, cara Na moral, mano Poxa Mas enfim, né, rapaziada Eu tô bolado agora, mano Tô bolado Mas enfim, cara É isso, né A vida É a vida, né É assim mesmo, né, rapaziada Vamos passar aqui no seu zé Pra tomar uma Coca-Cola Uma Coca-Cola Daquele jeitão Seu zé, meu filho Me dê uma Coca-Cola aí, meu patrão Eu tô com sede Eu tô com sede Eu quero merendar, meu parceiro É isso mesmo Uma Coca, seu zé O senhor sabe que eu não tomo Bebida alcoólica, né Sabe que eu não tomo, né, seu zé Eu sou abdíssimo Muito bem Aí, ó, meu patrão Vai segurando, meu menor Vai segurando aí Que da hora É, meu parceiro Bem da hora mesmo aí, ó Bem diferenciado, meu patrãozinho Vai segurando E é isso, rapaziada Já já volto com vocês aí Beleza, meus amigos? Bom, rapaziada Do nada Vim parar aqui Por que você vai parar aí, Genel? Porque é o seguinte O parceiro ali meu Me ligou Pediu pra eu pegar esse carro aqui Pra mim equipar, né E bora equipar aqui, mano Não aguento mais Equipar carro dos outros, né, véi Bora aproveitar Que eu tô aqui já, véi Bora abastecer aqui o carro, né Bora dar aquela abastecida bruta Deixa eu voltar aqui de ré, ó Grátis, tá ligado? Grátis Quero abastecer grátis Dar aquela abastecida bruta aqui, né Daquele jeito Tamo, os parceiros E só marcha aí, ô, Mac Vamos sair agora aqui, ó Da curva E bora equipar esse chorola, né, meus amiguinhos Bora equipar ele Né, daquele jeito Pega aqui, ó Pular de cá Esse ambaga Mexeu aqui nas coisas dele Começando pela roda Como sempre Né, vou colocar uma roda aqui Bem da hora mesmo Aqui, ó Vamos ver uma roda top Certo? Uma rodinha da hora aqui Pra gente colocar, ó Colocar uma roda diferenciada Vou colocar essa daqui, véi Colocar bem diferenciada mesmo Não vou deixar ela branca mesmo, véi Vai ser essa daqui E vai ser branca, ó Vamos aumentar com isso aqui, ó É, meu parceiro Aí sim, ó Bem da hora, né Bem da hora Certo? Vamos mudar a cor aqui do Corolla, né Vou botar uma cor também bem diferenciada Deixa eu apertar, né Pretão, fica da hora Um roxo, véi Corolla roxo, véi Cê é louco, véi Ficou da hora, hein Ficou da hora demais aí Corolla roxo Certo? Bora colocar um insul filme da hora também Aqui, ó Cadê o insul filmezeira? Não, esse filme é aqui, ó Ó, insul filme no talo Já era Botar um roxo também Pra ficar caráter, né Tem que ficar caráter Nossa, véi Esse carro de noite vai ficar top demais, cara Esse carro aqui à noite, meus amigos Deixa eu ver se botar um somzinho, cara Também da hora, ó Já era, véi Pena que não tem muita opção de som aqui, né Mas é isso, cara Vou botar aqui roxo também Cadê? Aqui, ó É, roxo é lilás, sei lá, véi É uma cor aí da hora, véi Essa cor aqui é da hora, né E é isso, cara Olha pra isso aí, véi Cê é louco, rapaziada Ficou pelo, hein Ficou pelo demais o Corolla, ó Cê é louco, véi, ó Da hora demais aí, véi E a interna do Corolla também ficou da hora, hein, véi Essa interna do Corolla também ficou pelo demais, véi Vamos lá, véi Ó, pra isso aí, véi Cê é louco, meu patrão Ficou top demais aí o Corolla Aí, né, rapaziada Deixa aí nos comentários se vocês curtiu aí Ou se vocês não curtiu Mano, vamos deixar de enrolação Vamos aproveitar que eu tô com o Corolla aqui Vamos logo lá na oficina, certo O GTR do Renato Garcia tá lá na oficina de... De som mesmo, certo, rapaziada Então vamos Corolla lá Certo? E bora dar um xigalá pra ver como é que tá esse carro, né, véi Bora dar um xigalá Vou até conversar com o meu avô, véi Né? Que meu avô mais nunca... Eita! Meu Deus Mas nunca eu... Mas nunca eu conversei Trocou uma ideia com o meu avô, né, rapaziadinha? Vamos lá conversar com ele Certo? E bora ver o GTRzão lá, né, meus amiguinhos? Aí, ó Chegamos aqui Vamos deixar o Chorolão aqui, né? Já era, parceiro Vou falar com o meu avô ali agora Vovô, sai de boa, vovô E aí, vovô? Rapaz, véi Você viu como ficou o GTR do Renato Garcia, cara? Eu tô vendo, meu viu? Ficou destruído Foi, vovô Mas não ficou muito não, vovô Ali é porque tá daquela cola ali Por causa do extintor, entendeu? Só queimou um pouquinho ali Queimou mais por dentro, entendeu? Mas não deu muito bem ao não Ah, meu filho, entendi É, eu tô gravando aqui um vídeo, vovô Aí eu vou mostrar ali pra rapaziada Como ficou, viu? Viu, meu filho? Vem aqui, rapaziada Vamos lá ver como ficou agora Rapaziada, dá uma atenção aí, cara O GTRzão do Renato Garcia Como ficou, mano Olha isso aí, véi Isso é louco, véi Ficou... É porque ele tá sujo, tá ligado, rapaziada? Ele tá assim porque ele tá sujo Mas por dentro, cara Ele fez um estragozinho, tá ligado? De um prejuízozinho lerdo, véi Por dentro, mas... Tá de boa, né, véi? Tá de boa Ainda bem que não deu PT no carro Foi só uma parte ali por dentro Ali dos bancos e tudo mais Tá de boa, né, rapaziada? E, mano, esse aí foi o vídeozão, cara Se você gostou aí, amassa no like Certo? E é isso aí, mano Tamo junto É nóis